Boa noite queridos, melhorou bem, melhorou bem, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus. Queridos, vocês já ouviram alguma vez, ou disseram, ou dirão, filho, tem comida na geladeira, qualquer coisa você me liga e não abre a porta para ninguém, seriam então umas palavras, talvez, de despedida de um pai ou de uma mãe, talvez você já falou isso, eu tenho o desejo de poder falar um dia, dando essas diretrizes no momento de uma despedida. Tem comida na geladeira, filho, qualquer coisa liga para a mamãe e não abre a porta para ninguém, então, palavras de despedida importantíssimas, que alimentam o coração, moldam o filho para ele estar preparado para a vida. Pensando nisso, eu quero convidá-los para palavras que foram ditas, não por uma mãe ou por um pai, mas pelo próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e nós vamos juntos para entender um pouquinho dessas lições hoje, em João, Evangelho de João, capítulo 16, João, capítulo 16, nós vamos ler um versinho das escrituras e vamos meditar no centro do verso, não é a ideia principal, mas parte do verso que nós vamos meditar essa noite, João 16, o verso 33, que são palavras do Senhor Jesus, que já vislumbrava a sua morte e está aqui falando com seus discípulos, então, ele disse várias coisas e no verso 33, ele diz essas palavras, eu vou ler uma primeira vez e a igreja, todos juntos uma segunda vez, diz assim a palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja Deus. Queridos, palavras de despedida do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, e essa noite aqui nós temos vários discípulos do Senhor Jesus, essa palavra foi verdade e continua sendo verdade nos nossos dias, o próprio Senhor Jesus está aqui essa noite falando com você, com o seu coração, não desperdice essas palavras dele, que ele fala diretamente ao meu e ao seu coração, e o meu desafio hoje com vocês é que a gente medite, não no versinho todo, mas em parte dessas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz, no mundo passais por aflições, no mundo passais por aflições, então passa pela minha cabeça, pela minha cabeça, algumas lições que eu creio que podem nos encorajar e nos instruir nessas palavras do Senhor Jesus, no mundo passais por aflições. Uma primeira lição que eu acho que o texto nos dá é a sinceridade, 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 porque o próprio Senhor Jesus, ele não engana, ele não nos engana, eu sou nascido em Goiânia e criado em Brasília, e tem várias expressões que eventualmente meus pais usavam, e eu não sei se todo mundo entende, uma delas é dourar a pílula, não sei se vocês já ouviram, não adianta dourar a pílula, dourar a pílula é como se fosse um remédio, todo remédio tem que ser tomado, ele é amargo mesmo, não adianta pintar uma dipirona de ouro, tem que tomar, é remédio, né? Então não adianta você dourar a pílula, o nosso Senhor Jesus, ele não engana a gente, ele tem que ser sincero, e a primeira lição então é dar sinceridade, porque ele diz, no mundo, vocês vão passar por aflições. Um pai, a gente comentava agora no começo sobre um pai e uma mãe, não seria prudente, não seria sábio, eu imagino, sábio, um pai ou uma mãe, levar o seu filho ao posto de saúde e falar para ele, eu acho isso um absurdo, que é só uma picadinha, está mentindo para a criança, aquilo dói mesmo, né? E eventualmente o pai fala, não vai doer nada, é só uma picadinha. Aí o menino acredita no pai, não sabe porquê, não é verdade? Porque a sinceridade é você contar as coisas como elas realmente são, não tem jeito, a criança vai enfrentar a dor a vida toda, se aquela injeção for a primeira dor que ela vai enfrentar, está bem-vindo ao clube, não tem jeito, e o nosso Senhor Jesus, que não é como nós, ele fala a verdade, ele trabalha com a verdade, ele é sincero, ele não doura a pílula. Então, o nosso Salvador não nos promete um evangelho, uma vida nessa vida, do evangelho da prosperidade, vem ser crente, você também vem e vai ser tudo bom. Mentira, não é assim, porque se você é crente há um pouquinho mais de dois anos, três anos, você já começou a ver que ser crente também dói. E eventualmente ser crente traz mais lutas que você não teria, porque uma vez que você já é do time do inimigo, ele nem te incomoda, porque você já está anestesiado sofrendo. Quando você muda de time, é como quando eu vou visitar missionários na Amazônia, parece que mosquito na Amazônia não pica índio, mas quando eu chego, atrai, porque eu não sou de lá, não é verdade? Então, quando nós, a gente é movido para o reino da luz, a gente chama mais atenção do inimigo. Mas o nosso Deus, então aqui, ele trabalha comigo e com vocês nessa noite, uma conversa nos olhos e bem sincera. Por isso eu acho que a primeira lição é da sinceridade, porque ele diz, no mundo tereis aflições. Não tem jeito. Eu queria pregar vocês nessa noite o evangelho mais palatável, falar não vai doer, mas vai. E é o nosso Senhor Jesus que está falando. No mundo, passais por aflições. Eu sou casado com a Nandinha, a esposa é a mais linda do mundo, e eu, quando frequentava a casa dela, ainda como postulante a marido, eu comecei a ver ali o meu sogrinho, o seu Eli, homem de Deus. Rapaz, aquilo é uma máquina de lavar louça. Ele avança numa pia e lavava louça depois do almoço, que virou uma marca dele. Ele é um lavador de louça que, eu, para fazer o filme de futuro marido, eu tinha que me acotovelar com ele lá e deixar que eu lavo, deixar que eu lavo. Porque ele tinha um jeito dele lavar. Abre pouca água e tal, isso que é minha, né? Muito seguro, o seu Eli. Ele não está aqui hoje, não? Glória a Deus. Então, o seu Eli, ele é conhecido pela lavação de louça. Aí, pregaram peça para ele. Ele já está aí na idade da aposentadoria dele. As meninas acharam um quadrinho em algum lugar. Está até famoso esse quadrinho, dá uma frase de uma senhora que diz assim, enquanto houver vida, haverá louça. E deram para o seu Eli, está lá na cozinha dele. Eu falei, vamos quebrar esse quadrinho aqui, seu Eli, que absurdo. Mas é uma palavra verdadeira. Enquanto houver vida, vai ter louça para lavar. E o Senhor Jesus fala para mim e para vocês aqui, no mundo terá as aflições. A sinceridade do Senhor Jesus. Ele não pode tratar com a gente diferente. Normalmente, as pessoas, elas têm algumas características. Você pode falar, a pessoa é muito alegre. Ele é muito simpático. Então, características das pessoas. E assim a gente vai descrevendo as pessoas. Agora, pensa vocês, uma pessoa que, ao se descrever, ela diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nessas três características que ele aponta para ele, definindo ele mesmo, o nosso Senhor Jesus, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Uma delas, ele diz, eu sou a verdade. Pode alguém que advoga ser Deus, se identificar com a verdade e mentir? Não tem lógica o Senhor Jesus começar a mentir. A gente não poderia acreditar nele, mas ele diz, eu sou a verdade. Logo, tudo que brotar dos poros dele é verdade. Então, quem é a verdade, jamais pode mentir. E ele está dizendo, então, a verdade, queridos. Vai doer. Essa vida nossa aqui vai ter aflições. Não tem jeito. Nós vamos ter aflições. E outros versos confirmam isso. Números 23, 19, diz, Deus não é homem para que minta. Confirmou no verso que a gente citou aqui. Se ele é a verdade, ele não é homem para que minta. Ele precisa falar a verdade. Jesus é escravo da verdade. Ele só fala a verdade. Não tem jeito. Então, ele diz para a gente essa noite, que no mundo nós teremos aflições. É Tiago 1, 17, que diz, Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda o time. Vai ter aflições, pode crer que é essa verdade. Não existe a opção sem aflições. Não tem. Nesse evangelho, que é pregado nessa igreja aqui, não tem. Se você quiser um evangelho da prosperidade, que promete uma mentira, que não vai doer, você procura a igreja aí ao redor. Essa aqui, a gente tenta ser escravo dessa verdade, sendo sincero e pregando o evangelho. Isaías 43, 2, diz, Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, pelos rios, eles não te subergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí o HDL, um pastor muito querido, o pastor do nosso pastor também, Hernandes Dias Lopes, ele diz que, para a gente prestar atenção nesse verso, ele não diz, se passares. Se você passar pelo fogo, ele não vai queimar. Ele diz, quando passares. Quando passares. Ou seja, vai ter fogo, vai ter água revolta. Não tem jeito. Então, a sinceridade de Deus. Aí eu penso, não foi o próprio Deus, em provérbios, que disse que, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos? Provérbios 27, 6. Eu, como conselheiro de missionários, eu preciso abrir o meu coração para vocês. O meu pecado, que eu luto, é querer muito agradar as pessoas. Eu tenho muito desejo de agradar as pessoas. E isso é um pecado muito triste. Porque, muitas vezes, especialmente no meu passado, longe do Senhor Jesus, eu fiz coisas que eu não queria fazer para agradar a gente que eu não gostava. Mas eu queria ser agradável. Eu queria ser benquisto. Então, por isso, eu experimentei coisas que eu não devia, fui a lugares que eu não devia, fazendo essas coisas, querendo agradar. Como conselheiro, uma vez crente, hoje, servindo como presbítero e missionário, eventualmente, eu visito missionários que eu preciso dar uma palavra, um papo reto ao coração deles. Seria mais confortável para mim não exortar, não falar, irmão, eu acho que você está errado. Isso aí não está certo. Eu não consigo ver fidelidade bíblica nesse procedimento que você está fazendo. É mais tranquilo para mim. Eu ia sair da viagem tranquilo. E ele gostando de mim. Só que, várias vezes, eu sou constrangido por esse jeito do Senhor Jesus, que ele é sincero. E leais são as feridas feitas por aquele que ama. É melhor falar. porque senão você não dorme. E uma lição colateral dessa sinceridade de Deus aqui para mim e para você é que eu e vocês, a gente é danado para não ser sincero. Ainda mais brasileiro. A gente dá um jeito de... A gente mente. A verdade é essa, né? Depois eu passo lá. Nunca vai passar. Depois a gente se fala. Eu te ligo depois. Sim, sim. Não, não. A gente precisa ser sincero. Não estou dizendo para ser grosso, nem bruto. A palavra também nos exorta. A gente ser amável. A gente falar com brandura. Mas o nosso Deus é um Deus sincero. Por que a gente não é? Por que a gente não fala a verdade? Talvez haveria alguma coisa que você e a gente enfrenta que seria bem prudente você ser sincero com a sua esposa, com o seu marido ou com os seus filhos. O papai tem dificuldade. O papai também peca. Você está lutando com essas coisas, filho? Eu também. Você é vidrado em ficar várias horas no seriado? O papai também é escravo de coisas que sugam o tempo. Então, você é sincero porque o pai não é super-herói. Maridos não são os melhores maridos do mundo. A sinceridade de Deus ao nos falar das aflições, além de nos municiar com essa verdade, ela deveria também nos estimular a sermos mais sinceros. A falar as coisas. Numa viagem que eu quase fiz para o Paquistão, eu estava tentando servir lá um grupo de missionários para ir e acabou não dando certo. E a nossa tendência ao ser exortado é querer se justificar. E no final, na minha interpretação, eu tentei de tudo para ir. Mas não consegui ir. E eu fui para outro lugar. Fui para a Tailândia visitar uma outra missionária. Rapaz, o missionário do Paquistão me descascou no e-mail. Ele só não me chamou de crente. Ele falou várias coisas. Rodou-se um ódio dentro do meu coração. Eu acabava de aterrissar no aeroporto da Alemanha, caminho para a Tailândia. Rapaz, me deu um ódio. Porque na minha cabeça veio a defesa. Que é quando a gente é apontado pelos outros. Mas eu fiz de tudo para ir para o Paquistão. Na minha cabeça. Só que eu engoli seco. Aprendi a sinal de semana que para engoli seco come farinha. Porque eu queria me defender. Mas depois, porque não é prudente responder na hora. Especialmente por WhatsApp. Eu orei, esperei, conversei com minha auxiliadora fiel e respondi com esse verso de provérbios. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porque aquele missionário me ama. A gente está no mesmo exército. Na mesma batalha. E eu aprendi muito com isso. A minha agenda precisa ser melhor organizada. Houve ali uma colisão de data. Alguma coisa que eu deveria ter melhorado. Eu poderia me defender. Como normalmente é bom para mim e para você. Mas eu fiz de tudo. Se você morrer com essa defesa, talvez Deus vai ter que continuar te batendo. Para você poder aprender. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Deus é muito sincero. E a gente precisa aprender com essa sinceridade dele. A sinceridade de Deus, quando ele nos fala que nós vamos ter aflições, essa sinceridade dele nos prepara para a vida. É melhor falar logo. Para esse menino que vai tomar uma injeção, é melhor você preparar e dizer dói, filho. Injeção dói. E a gente tem que tomar. Mas não toma todo dia. Louvado seja Deus. Você toma agora e você está protegido, filho. Tem várias doenças que são piores do que isso. Lembra quando você teve febre, quando você vomitou, você passou mal? Essa doída vai te fazer enfrentar melhor esses dias. Para não ter essas coisas. É melhor ter essas... Ela nos prepara para a própria vida. Eu me lembro de quando eu e a Nanda estudamos na Noruega. Tinha um módulo do curso que chamava Beyond Survival, que é além da sobrevivência. E parte desse curso era sobre choque cultural. Dizendo que quando a gente vai para outro lugar, você vai com tudo aquilo que é você, os valores, o jeito que você gosta de um feijãozinho, o jeito que você gosta de comida, a temperatura do seu país, como que você vive tudo, você carrega com você. Ao estar em outro lugar, você vai ter um choque cultural. As pessoas conversam diferente, têm valores diferentes. Se você vai para um lugar muito estranho, como por exemplo... Diferente, perdão. Como por exemplo a África, quando para a gente o que é sensual seria um decote muito profundo ou uma saia muito curta, lá, segundo o Ronaldo Lidoro, a tala do braço na região que ele ficou é o que é mais sensual. Então, o que para nós, as meninas ainda perdidas, querem seduzir, elas subiriam a saia, as meninas africanas subiam aqui a manga da camisa. Então, é diferente. É simplesmente diferente. Se uma missionária sai com o braço de fora, camisa cavada porque está muito calor, ela está seduzindo todos os africanos. Porque é diferente. Então, ao ter esse curso sobre várias coisas, sobre alimentação, clima, temperamento, humor, como é diferente, quando eu e a Nanda tendo o próprio curso na Noruega e visitando outros países, a gente estava melhor preparado. Nanda, agora que a gente está sentindo aquilo. Agora que deu saudade do bife. Você está vendo? Essa comida deles aqui. Com três dias, a gente achou ótima. No sétimo dia, a gente já estava com saudade de Brasília. Porque é diferente. Então, quando a gente foi preparado na escola, ao enfrentar no campo, a gente já estava sabendo como ia ser. É melhor assim. Então, agora é a hora que eu puxo aquela chave de fenda e luto com ela. Quando você fala a verdade, em sinceridade, você prepara a pessoa para a vida. Você não engana, porque é sincero, mas você também prepara para as lutas que vão vir. Agora, o verso a gente pode ter uma aula rápida aqui de português para aqueles que estão com saudade da escola. A gente estudou na escola, e não é uma matéria difícil, sobre singular e plural. Não foi? Um pato, dois patos. Simples assim. Um S muda tudo. Ou vai ter uma galinha ou vai ter uma galinhada. Se for mais de uma. aqui o verso não diz que no mundo vai passar por aflição. Não diz. Se você olhar para o verso, no meio do verso 33 de João 16 está escrito no mundo passais por aflições. No plural. A sinceridade de Deus. Ele fala a verdade, toda a verdade. Isso quer dizer que, se você se lembrar do seu último banho de praia que você tomou um caldo, assim como aquelas ondas vêm sem programação, e uma atrás da outra quebrando na sua cabeça, e você se afoga, os problemas, a gente fala lá em Goiânia que eles vêm de turma. Eles também não vêm sozinhos. As nossas aflições não são singulares. Elas são plurais. Com isso, por vezes, você está sendo tratado de um lado, achando que já doeu e aprendeu tudo, e vem uma nova aflição. Você achou que já tinha sofrido o suficiente e aparece uma nova aflição de outra cor, de outro tamanho, de outra origem, porque Deus não está mentindo. Ele fala no mundo passais por aflições. E eu sempre gosto da história de Paulo, que há um versinho nas Escrituras que diz que ele levou 40 chicotadas menos uma. E 40 menos um são? 39. Aula de português, aula de matemática. Paulo levou 40 chicotadas menos uma. Então, 39 chicotadas. Se você já levou uma surra da sua mãe, você sabe como é que fica suas coxas depois da sentada. Hoje em dia não pode bater mais. Eu apanhei muito nas coxas. Ao levar chicotadas, não como quem bate um papai ou uma mamãe batendo, que bate com amor, bate para educar, Paulo levou 39 chicotadas para doer, para machucar, nas costas. Ele levou 39 chicotadas. Depois da terceira chicotada, com os chicotes que eles usavam, com a raiva que eles tinham, eu não quero imaginar como é que ficou as costas de Paulo. Só que ele não tomou uma ou duas chineladas como eu e você, a gente tomava e depois o papai abraçava. Ele levou 39 com ódio, nas mesmas costas. 39 chicotadas. Mas o verso, que é 2 Coríntios 11, 24, diz, cinco vezes recebido os judeus, uma quarentena de açoites menos um. Então faz a conta, irmão. Cinco vezes uma quarentena menos um. Cinco vezes 39. 195 chicotadas nas costas de Paulo. 195. Se você leva uma série de 39 chicotadas nas costas, depois dessa surra, ela vai precisar ser tratada e por providência de Deus, belo e inteligente como é, Deus fez o meu corpo e o seu corpo se regenerar. Ela vai sarando depois de um tempo. Mas aquelas costas com 39 chicotadas com ódio, eu acho que não faz uma pele tão macia como a original. Talvez vai fazer aquela pele como eu e você quando a gente se machuca e fica com aquelas quelóides ou aquela pele mais fina, cicatrizada. Então, depois de 39 chicotadas, as costas dele talvez voltam ao normal. Só que ele leva nova série de 39 chicotadas nas mesmas costas. Mas não só duas séries, ele leva três séries nas mesmas costas. Então, Paulo leva cinco séries de 39 chicotadas nas mesmas costas. Como seriam as costas de Paulo? Todavia, esse homem louva a Deus. Ele sempre louva a Deus. O que eu acho que Deus está ensinando para a gente? A sinceridade, ele está dizendo, queridos, nós vamos sofrer no mundo passar por aflições. Elas são plurais, vão ser de várias coisas. Vai ser difícil, quando você menos espera vem uma aflição nova. Mas isso tudo, a gente só atravessa pela composição do versinho. A mamãe está aqui, o papai está aqui, qualquer coisa me liga. Nessa hora, eu acho que é a hora que Paulo corre para Deus, porque quando ele gemia com Deus pedindo em outra cena para tirar o espinho da carne, diz ele que ele pedia, 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 e Deus falou, a minha graça te basta. Ele respondeu a mensagem de Paulo, dizendo a solução. Então, nós vamos ter aflições plurais, mas nós temos o Senhor Jesus. Eu acho que é por isso que ele fala em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, é possível ser feliz nessa vida. A despeda das aflições, corre com o braço do papai e fala, está doendo, e ele vai falar para o seu bem. É isso aqui que te faz parecer comigo. Deixa bater. Amém, queridos? No mundo, passais por aflições. Vários tipos, de várias origens. Então, não só a sinceridade, que eu acho que vai ser uma primeira lição, mas uma segunda lição que o texto nos dá, essa parte do texto que a gente está meditando, é não só a sinceridade, mas a localidade. A localidade. Olha o que diz o verso. No mundo, passais por aflições. Não só a sinceridade, porque nós vamos ter aflições, mas a localidade. No mundo, passais por aflições. queridos, essa vida que a gente vive, ela está entre duas certidões, a de nascimento e a de óbito. Simples assim. Simples assim. A gente está atravessando a história entre duas certidões. Certidão de nascimento, certidão de óbito. Essa é a nossa vida. Alguns vão romper 120 anos, 105 anos, 90 anos, 80 anos, 70 anos, eu não sei, eu tenho só 40 e a vida tem passado a galope, na minha vida. nós vamos viver um tempo. Houve um pastor chamado, um japonês, esqueci o nome dele, acho que é francisco, esqueci, é americano, que ele fez uma ilustração muito boa, muito boa. Ele pegou uma corda comprida, uma corda comprida, 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 e numa ponta da corda ele amarrou como se fosse uma fita adesiva vermelha, numa pontinha, fez a marca na ponta da corda vermelha e uma corda toda branquinha, entrelaçada. E ele puxava a corda. E ele falou assim, está vendo essa corda? E ele puxou no cúlpito dele lá, dele. O chão não acorde, a corda enrolando, 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 ele soltou na corda. Ele falou assim, isso aqui é toda a eternidade. E essa fitinha vermelha aqui marcada é a nossa vida. A gente está vivendo isso aqui. Esse tempo que a gente está vivendo é isso aqui. Para que isso acabar, aí vem toda a eternidade. Por quê? Esse versinho está dizendo que nessa vida, nesse mundo, nesse tempo, nesse lugar que a gente está morando aqui, nessa bolinha azul, nós vamos ter aflições. Várias. Mas é nesse tempo, é nesse lugar que a gente vive, entre essas duas certidões, nesses anos de vida que Deus nos dá, é que nós vamos ter essas aflições. Tiago 4,14 diz assim, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A gente está vivendo. É um curto espaço de tempo. Uma neblina, você não segura a neblina. Ela aparece e vai. Mas já já vai acabar. Está acabando, queridos. Para aqueles que são do Senhor, essa verdade anima demais. Nesse mundo, esse lugar, é um lugar de muitas aflições. João 15,19 diz assim, Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Essa vida é lugar de dificuldades. Não tem jeito. Eu sei que tem horas que dá vontade de você gritar e falar para o mundo que eu quero descer. Não quero mais. Está chato. Outra expressão lá de casa é o seguinte, é quando você acorda e fala, tem dia que me dá vontade de levantar, pegar o meu jatinho e sumir. Só que aí eu lembro, que jatinho? Porque a gente tem dificuldades nessa vida, nesse lugar, que a gente está vivendo. Mas eu creio que Deus, além de falar dessa sinceridade e da localidade, eu acho que talvez o que nos atrapalha a atravessar essa vida que a gente está vivendo são as falsas expectativas. As falsas expectativas. Eu li um livro, certa feita, lá nessa, num curso que eu fiz nos Estados Unidos para aconselhamento de um pastor abençoado, que chama assim em inglês, What did you expect? O que você esperava? O que você esperava? E é um livro que ele trata sobre casamento. Então, ele trata nesse livro sobre essas expectativas que talvez o noivinho e a noivinha entram para o casamento. O que você esperava do casamento? Se o marido entra com expectativas falsas, ao viver a rotina do casamento, ele vai falar assim, mas não era assim, eu achei que ia ser. eu achei que a jantinha ia parecer quente para mim na hora que eu chegasse, quer eu chego cedo, quer eu chego tarde. Meu bem, o franguinho está pronto. Não é assim, não é assim. Às vezes você chega e ainda tem que matar o frango, né? É tenso, é tenso. Mas, então, uma expectativa falsa pode atrapalhar o seu jeito de viver. Então, se a gente interpretar essa vida nesse mundo, nessa localidade, com expectativa falsa, isso vai atrapalhar a gente atravessar essa vida. Porque eu tenho que ter expectativas verdadeiras sobre o que é que essa vida vai me apresentar. Então, na sinceridade, passais por aflições, no mundo, passais por aflições. Não dá para você esperar uma coisa diferente do que Deus está falando. Eu e a Nanda, nós fomos comer um crepe, porque ela ama crepe de frango. Nós fomos comer um crepe, de frango, certa vez, e veio nos atender a uma garçonete diferente. Era uma menina com síndrome de Down. Eu creio que era síndrome de Down que ela tinha. Então, ela estava habilitada para fazer algumas coisas, mas ela não podia fazer todas as coisas. Então, ela não tinha trato com bandeja, ela vinha para tirar o pedido, para limpar, para recolher alguma coisa. Mas, algumas outras atividades ela não podia fazer. Por quê? Porque a expectativa de coisas, se eu tenho a expectativa que aquela menina que tem algumas limitações, ela vai me atender conforme as outras, aí eu vou me frustrar. Quando você espera, uma aplicação pessoal aqui, prática para mim e para você, quando nós somos cristãos, crentes, e a gente vai para o trabalho, um exemplo, a gente vai para o trabalho, e você sendo crente, alguém descrente, que não tem a mente iluminada, como eu e vocês, um coração novo, como a gente cantou, ele te ofende, te maltrata, faz alguma coisa para você, se você colocar na conta dele o pecado, simplesmente, o louco é você. Aí quem está com síndrome de Down é você. Se eu esperar da menina com síndrome de Down que ela me trate como uma garçonete normal, aí quem está doente sou eu. Quem vem com defeito sou eu. Porque ela não pode fazer, ela não dá conta de fazer. Quando você espera, então, do seu chefe pecador, da sua esposa que está encaminhada de santificação, alguém que não está pleno, ainda não está completo, nessa vida nós vamos pecar. Não tem jeito, você não acredita para ela o perdão, então você é que ficou doido. Porque você está com expectativa falsa. Então, neste mundo onde nós vivemos, não tem jeito. Vamos ter aflições e Deus não mente. 2 Timóteo 3,12 diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Quer ser crente? Nesse mundo, nessa vida, vai ter perseguição, vai ter aflição. não tem jeito. A sinceridade e a localidade. Alguns estudiosos, os teólogos, normalmente, alguns deles, fazem alguns bons estudos sobre essa nossa definição que eles não... Está escrito na palavra em vários textos que a gente é peregrino, a gente é forasteiro, a gente não é desse mundo, a gente está passando por ele. Eu li uma outra passagem para vocês aqui, de Deus falando assim, vocês não são do mundo, por isso que eles não gostam de vocês. Por isso que tem aflição, por isso que o mosquito te pica e não pica índio. Porque o índio já é índio, já é da Amazônia. Agora, chegou você lá com essa pele sua, até eu queria te picar. Porque é comida diferente. A gente não quer almoçar fora, não é verdade? Você chegou, você é assunto. Então, nós não somos do mundo, esse lugar não é nosso, nós estamos em passagem, forasteiros, peregrinos, vamos passar por ele, e então, por isso, a gente tem essas aflições, porque a gente não combina com o mundo, nós não somos desse mundo. Tudo bem até aqui? A sinceridade e a localidade. A última lição, vê se vocês concordam comigo. No mundo, passais por aflições. A sinceridade, a localidade, mas por fim, a transitoriedade. A transitoriedade. O que o versinho diz? No mundo, passais por aflições. Glória a Deus. Glória a Deus. No mundo, passais por aflições. Olha o que diz o outro verso da palavra. 1 Reis 11, 39. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia, não para sempre. Não para sempre. No mundo, passais por aflições. Pode lembrar de outras aflições que você já teve, e elas passaram. Glória a Deus. Pode ter mudado o tipo, mas aquela passou. Glória a Deus. Pecados antigos, já passaram. Glória a Deus. Aquele problema que eu tinha, também, Glória a Deus. Todo problema, ele tem prazo de validade, na testa dele. Não tem jeito. No mundo, passais por aflições. Segundo a Coríntios 4,17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Momentânea tribulação. No mundo, passais por aflições. se eu não me engano, foi comemorada agora 50 anos da morte de Martin Luther King. Foi aquele pastor que tinha uma frase muito emblemática, I have a dream, eu tenho um sonho, mas dentro do speech, do discurso dele, ele também tinha algumas frases que ficaram famosas. Ele lutava, então, contra a segregação racial nos Estados Unidos, pregando contra o fim do racismo, bebedores diferentes, banheiros diferentes, tudo diferente para negros e brancos. Então, ele dizia isso, eu tenho um sonho, I have a dream, e ele falava em que essas coisas não vão mais acontecer e, em parte do discurso dele, ele repetia também uma frase em inglês, como que dizia assim, how long, not too long. E ele repetia isso, how long, not too long, querendo dizer o seguinte, por quanto tempo os nossos filhos vão ainda ser segregados? Ele fala, não por muito tempo. Por quanto tempo os bebedores vão ser diferentes? Não por muito tempo. Por quanto tempo ainda as pessoas vão nos tratar como se fosse uma raça inferior? Ele dizia, não por muito tempo. Por quanto tempo? Não por muito tempo. Por quanto tempo? Não por muito tempo. Ele ia falando isso no discurso dele, eloquente como era, Martin Luther King. Esse grito dele serve para mim e para vocês. Olha bem para a sua aflição e fala, você vai acabar. Porque a palavra de Deus diz, no mundo, passais por aflições ou então rasga a Bíblia. Tira o passais da sua e o louco é você por mexer na palavra de Deus. No mundo, passais por aflições. houve muita gente nas escrituras que sofreram como eu e vocês por muito tempo. Houve uma história de uma senhora que ela ficou por 12 anos com hemorragia. 12 anos com hemorragia. As meninas sabem qual é o desconforto do ciclo mensal de vocês. Essa senhora ficou 12 anos no ciclo. No ciclo. 12 anos. Só que foram 12 anos. Chegou um dia que Deus falou, chega. Acabou. Não foram 13. Não foram 12 em um mês. A palavra diz que ela sofreu por 12 anos. As aflições dela passaram nessa vida. Ele falou, acabou. Você está curada. Porque as aflições, elas têm prazo de validade no gogó de Deus. Se ele falar, acabou, acabou. 12 anos sofrendo. Mas a gente que sofre mais, eu me lembrei de outra história, que é aquela história da senhorinha encurvada. Aquela senhora que teve a coluna cimentada em forma de L e só contemplava o chão. O horizonte pra ela era o chão. Porque ela era uma mulher encurvada. E diz a palavra, Deus registra os números. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei deles aqui. Essa senhora sofreu por 18 anos. Ela ficou 18 anos encurvada. O episódio dessa história está nos evangelhos. Ela aparece, eu imagino isso, que ela está na sinagoga porque fala que ela estava no culto e o senhor Jesus a viu e uma senhora numa sinagoga, ela não está na frente que era o lugar de homem, ela devia estar lá atrás, encurvada, então mais baixa que a maioria dos homens. Então se a mulher já era mais baixa, ela ainda estava encurvada pela metade, a altura dela e o senhor Jesus a viu e falou assim, você vai ser curada. E ele descimentou a coluna dela naquele instante, 18 anos tendo por paisagem os pés. E ela, numa palavra do senhor Jesus, teve as aflições encerradas. porque no mundo passais por aflições. Talvez a minha e a sua aflição está durando muito a gente está tão longe da casa de Deus porque essa senhora estava no culto. A gente não está perto do poder de Deus. Ouve a palavra de Deus, é ele que tem poder. Quando ele fala, coisas acontecem. Haja luz e houve luz. É do jeito de Deus usar a palavra dele com poder. Às vezes é num culto como esse que ele está encerrando a sua aflição. se ele falar e decretar que acabou para você, acabou. Porque ele tem poder. Essa senhora sofreu 18 anos. Mas tem gente que sofre ainda mais. Como é o caso daquele paralítico do tanto de Bethesda, que no caso dele também está registrado, 38 anos. Eu tenho 40 anos. Não parece. 38 anos. 38 anos. Paralítico. Eu me lembro de gente que dá o testemunho. A Fefe fez a cirurgia de visão. E depois que fez, ela só não chorou, mas ela falou assim, então essas são as cores. Porque quando ela fez a cirurgia, ela enxergava melhor as cores. E há vídeos curtos que a gente vê nas redes sociais de meninos que não ouviam e ao ouvir a primeira vez ou dar tônicos que enxergam as cores a primeira vez, eles caem lágrimas. Porque foram curados. 38 anos sem andar. Mas um encontro com o Senhor Jesus mudou a história dele. Se tiver gente não crente aqui e esse Deus estiver te visitando essa noite, se a sua vida estava torta e ele resolver sorrir para você, hoje vai mudar. Suas aflições vão acabar. Porque gente que está muito perdida nem sabe que está em aflição, às vezes. Agora que vê as cores vão falar, então isso é que é colorido? Então isso é que é som? Porque ele tem poder para encerrar as aflições no volume dele, na velocidade dele, no tempo que ele escolher. Esses aqui estão registrados. 12 anos, 18 anos, 38 anos. Mas assim, a gente não pode mentir porque as nossas dores podem durar também, a bem da verdade, uma vida inteira. Tem gente que luta com depressão a vida inteira. Tem gente que tem uma dor crônica a vida inteira. Tem enxaqueca a vida inteira. Tem gente que o filho nunca se converteu a vida inteira. Tem gente que tem um marido que bate e a esposinha nunca contou a vida inteira. Tem gente que tem um casamento podre a vida inteira. Tem gente que tem, luta com o pecado e está perdendo esse pecado a vida inteira, toda a vida. Eu não posso fazer o evangelho da prosperidade com vocês que eu falei que é mentira e dizer que todas as nossas aflições vão passar nessa vida. Pode ser que a gente sofra essa vida toda, inteirinha, do começo ao fim, de uma certidão a outra. Mas ainda assim vai passar. Vai passar. Por que hora que acabar, eu anotei aqui aquele versinho de Apocalipse que nos encoraja tanto, Apocalipse 21, 4, está escrito, E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aí a gente encontra o nosso Deus na glória que nem você nunca imaginamos ou sonhamos o que está preparado para a gente. Fato é que a aflição vai passar, seja nessa vida, quando Deus quiser, ou quando ela acabar. E eu encerro contando para vocês, lendo para vocês, na verdade, um poema que visitando um homem de Deus, o pastor Bob, lá nos Estados Unidos, um pastor com a cara de americano, ele é bem americano, não é branquinho, fofinho, ele tem uma casa lá num lugar de muita neve, lá em Michigan, eu e o Beto, meu melhor amigo, foi presbítero aqui, a gente visitava lá o pastor Bob e ele, era um dia de neve lá fora, a gente super feliz de estar ali, era como se a gente estivesse com o nosso super-homem, a gente admirava muito o Bob e poder estar com ele ali era um presente. E eu me lembro da gente estar sentado na sala dele, a lareira queimando, neve lá fora e ele gosta muito de poemas e ele foi falar de cor um poema para a gente, que eu acho que tem tudo a ver com essa última lição que a gente estudou aqui, não só a sinceridade e a localidade, mas a transitoriedade das nossas aflições se a gente sofrer uma vida inteira. E aí eu traduzi o poema como eu pude e queria ler para vocês para encorajar os nossos corações. Diz assim, o poema que ele recitou naquele dia. É uma cena de funeral, ok? Eu esqueci de falar, é uma cena de funeral. A esposa teria perdido ali o esposo crente. Não chore, não chore. Ele não está morto, está no seio de Jesus. Familiares de coração partido, não chorem. Esposa aflita, não chore mais. Queridos parentes, não chorem, por favor. Ele acabou de ir embora para casa. Ainda essa manhã, Deus estava olhando aqui para baixo, lá do seu alto céu, olhando para todos os seus filhos. E seus olhos caíram sobre ele, repousando em seu leito de dor. Eis que o grande coração de Deus foi tocado com piedade, com piedade eterna. E Deus, sentado em seu trono, ordenou ao anjo brilhante que estava próximo, chame a morte. A essa altura, o anjo brilhante gritou com voz fortíssima. Aquilo ecoou como um forte trovão, chame a morte, chame a morte. E o eco voou pelas corredores do céu, até que chegou longe, para aquele lugar sombrio, onde a morte espera com seu cavalo negro de patas grossas. Eis que a morte ouviu o chamado, ela saltou rapidamente em seu cavalo e saiu ao galope pelas ruas de ouro, deixando para trás uma expectativa enorme do céu. Quem será? Quem será? Veio então e se apresentou em frente ao grande trono branco e esperou a ordem de Deus que disse, vá até ele, morte, vá até fulano de tal, depressa, vá buscá-lo. Vá e o encontre, ele está suportando o peso e dores dos dias. Ele já trabalhou o suficiente, está cansado, está fraco, vá até lá embaixo e o traga para mim. E a morte não disse uma palavra sequer, mas simplesmente soltou as rédeas do seu cavalo negro e o esporou com esporas pontiagudas. Então, aquele animal apertou os dentes, empinou, relinchou e saiu uma vez mais ao galope. Só que dessa vez, deixando para trás os portões de pérola do céu e atravessando entre sol, lua e estrelas, como um relâmpago em linha reta, veio até a terra. Eis que nós não podíamos ver, mas ele, o doente, sim. E isso não lhe causou medo ou espanto. Olhou para a morte como quem olha para um amigo bem-vindo. Ele pensou, estou indo para casa. Sorriu e fechou os olhos aqui para abrir na glória. Então, a morte o levou como um bebê, estava em seus braços gelados, mas não sentia frio algum. A morte montou em seu cavalo outra vez e partiu para a glória, para o grande trono branco e lá colocou ele no colo amoroso de Jesus, que alisou seu rosto enquanto os anjos cantavam. Ele abriu os olhos e sorriu. Disse Jesus, bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Acabou. Não chorem mais, não chorem parentes, por favor, não chorem amigos. Ele não está morto, mas está em casa e descansa com Cristo. Vamos orar? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos louvar o Senhor, Pai, porque o Senhor foi bem sincero com a gente essa noite. A gente, Pai, tem a tendência de chorar e gritar para o Senhor, dizer que está doendo, que está difícil, que a gente não aguenta mais. Mas, ainda assim, o Senhor não pode mudar a verdade e continua sendo firme, dizendo que nós teremos aflições, Pai. obrigado pela tua palavra sincera, mas também de encorajamento, apontando para essa barraca que é esse mundo, aqui não é a nossa casa, Deus, louvado seja o Senhor, obrigado por essa boa e forte verdade, que a gente viva aqui sem construir os nossos ninhos em árvores que certamente serão cortadas, Deus. Que a nossa mente esteja no céu, esperando então a glória e que a gente viva com essa perspectiva correta, Deus, de que tudo vai passar, Pai. Que qualquer dor e angústia que a gente esteja enfrentando hoje, amanhã e durante os anos de vida que o Senhor nos der, elas sejam abafadas por essa certeza boa de que a gente está indo para casa, Deus. Mas nos dá força, Deus, todo dia é difícil, a verdade é essa, Deus. Todo dia é difícil, todo dia tem alguma coisa, Deus. Não deixa que o inimigo então nos assombre, não deixa que o nosso próprio pecado floresça e não deixa que esse jeito de pensar do mundo, as filosofias mundanas entrem e comecem a ser professores em nosso coração, Deus. Nos perdoa por tudo que a gente fez até aqui, Deus, se a gente não tinha entendido essa forte verdade e nos ensina para que daqui para frente a gente não só viva essa verdade, mas que a gente ouse falar desse versinho para outros, Deus. Que todo mundo que chegar sofrendo perto da gente, a gente possa ter uma conversa em particular, que a gente possa mandar uma mensagem, fazer uma ligação para poder encorajar com essa palavra. Vai passar e a nossa paz está no Senhor, Deus. O Senhor venceu o mundo, Deus. Que o Senhor nos presenteie com paz essa noite e que a gente tenha os nossos corações transformados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém.